Bom, a gente vai fazer um videozinho aqui do... do Luiz Cacheiro de novo, ele tá num lugar muito difícil já tem uma semana que ele tá aqui, mas a gente vai filmar ele hoje tá me fazendo aqui no... tá de novo... difícil tá, a gente vai filmar os dois aí tá, um, 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 um aqui Só para vocês verem aí, vamos chegar lá perto, por isso. Esse aí é o Ulrich Cacheiro. Ulrich Cacheiro Ulrich Cacheiro Ulrich Cacheiro ele não é manso é um bicho extremamente agressivo mas é um bicho que os caçadores se vê vai abate ele com facilidade mesmo porque ele está aqui no pé de manga já tem uma semana que eu vi o animal aqui já é a terceira vez que eu vejo esse animal aqui nesse mesmo lugar não sabemos o que ele tem qual o problema do animal aparentemente parece tratar de uma fêmea, não dá para ver direito aqui mas de novo estamos fazendo um vídeo do Orixo só para ver a altura que nós ristemos aqui aqui é aqui é E aí Estamos alto e vamos colocar lá de novo Para filmar mais uma vez o animal Para filmar mais uma vez Vamos lá 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 Vamos lá